Música Alô galera da dupla Grenal, aquele abraço, sábado de início da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro com a dupla em campo O Grêmio mais cedo, 6h30 da noite em Salvador contra o Bahia O Inter mais tarde, às 9h no Beira Rio contra a equipe do Cruzeiro Bahia e Grêmio, Inter e Cruzeiro, os jogos da dupla que abrem neste sábado a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Começa hoje a rodada, só termina na segunda-feira A partir de agora, vou passar aqui no plantão do Paulinho, onde o seu time, você gremista, você colorado Onde o seu time pode terminar a rodada, vencendo, empatando ou perdendo neste sábado Antes, algumas dicas da KTO Vou mostrar aqui as odds para, primeiro para a Bahia e Grêmio, está na tela para você ali Vitória do Bahia pagando R$ 2,33 Empate R$ 3,40 Vitória do Grêmio pagando R$ 3,00 Essas são as odds para a Bahia e Grêmio Trocando a tela, odds para a Inter e Cruzeiro O Inter é favorito Para os apostadores da KTO Pagando a vitória do Inter R$ 2,22 Empate R$ 3,25 E a vitória do Cruzeiro R$ 3,33 Entra no site da KTO Você tem que ter mais de 18 anos Você tem que ser maior Dei 18 anos Entra lá KTO.com KTO não tem aplicativo, é site KTO.com Entra lá Te inscreve Faz o teu primeiro depósito E ao fazer o primeiro depósito Usa o código Paulinho Para receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado Lá na KTO Vamos nessa então Mostrando as posições da dupla Grenal No campeonato brasileiro O Grêmio é vice-líder Segundo colocado Tem 23 pontos na tabela Sete a menos que o líder Botafogo Que tem clássico nesse domingo Contra o Vasco da Gama Botafogo 30 Grêmio 23 O Inter É sexto colocado na tabela Tem 20 pontos O Inter está hoje Na zona de classificação Para a chamada Pré-libertadores de 2024 E o Grêmio estaria hoje Garantindo vaga Na fase de grupos Da próxima edição Da Copa Libertadores da América Então vamos saber Onde Grêmio e Inter Podem terminar a rodada Com vitória Com empate ou derrota Nesse sábado Como o Grêmio está à frente Joga antes Colocar então aqui As projeções do Grêmio Se o Grêmio vencer a partida Se vencer em Salvador Qualquer placar Vai permanecer na segunda posição Sendo vice-líder Por quê? Se o Grêmio vencer A turma de baixo Não pode alcançar o Grêmio O Grêmio vai para 26 Flamengo Palmeiras no máximo Vão a 25 E o Grêmio claro Não alcança o Botafogo Que já tem 30 Ok? Então se o Grêmio vencer O Grêmio ocupa Portanto a segunda posição Se o Grêmio empatar De 23 vai a 24 pontos Empatando Vai fechar a rodada Da segunda Até a quinta posição Na tabela Para ser segundo Vai torcer Para que o Flamengo Que joga em casa Não derrote o Fortaleza Para que o Palmeiras Que joga nesse domingo Em Curitiba Não derrote o Furacão E que o Fluminense Que joga hoje Contra o São Paulo Quarta à tarde Não derrote o Tricolor Paulista Lá no Morubi Então com o tropeço De Flamengo Palmeiras e Fluminense Se o Grêmio empatar Em Salvador Vai permanecer Na segunda posição Na tabela Se o Grêmio perder o jogo Aqui ó Tabela Vamos Classificação O Grêmio tem 23 Perdendo o jogo Vai estacionar nos 23 Aí o seguinte pessoal Vai fechar a rodada Perdendo da segunda Até a sexta posição Podendo ser ultrapassado Por Flamengo Palmeiras Fluminense E até o Inter O problema é que o Inter É o seguinte ó Não é que dá para descartar Mas não é É improvável Que aconteça esse resultado No Beira Rio Certo? Não que o Inter vença Não é isso aí Digamos O Grêmio perde por 1x0 Para o Bahia Para o Inter passar O Grêmio tem que fazer 6x0 Até 5x0 serve Para o Grêmio aqui Então não é tendência Mas de qualquer forma É o seguinte ó Então perdendo hoje Em Salvador O Grêmio pode Pode não Vai terminar a rodada Da segunda Até a sexta posição Para ser segundo O Flamengo tem que perder Em casa para o Fortaleza O Palmeiras não pode vencer O Atlético lá em Curitiba O Fluminense não pode vencer O São Paulo No Morubi E o Inter não pode vencer Por 6 ou mais gols A diferença A equipe do Cruzeiro Esta noite aqui ó Esta noite No Estádio Beira Rio Ok? Projeção portanto do Grêmio Vamos para o Inter Confirmando o Inter aqui ó O Inter tem 20 pontos Na sexta posição Se vencer vai a 23 Se empatar vai a 21 Se perder o jogo Para o Cruzeiro Estaciona nos 20 pontos Na tabela Projeção do Inter Se o Inter vencer o jogo Vai fechar a rodada Da terceira Até a sexta posição Para ser terceiro Vencendo hoje o Cruzeiro O Flamengo tem que perder Em casa Hoje a noite No Maracanã Para o Fortaleza Certo? O Palmeiras Amanhã Não pode bater O Atlético Paranaense Em Curitiba E o Fluminense Quatro da tarde Hoje No Morumbi Não pode vencer A equipe do São Paulo Então Com tropeços de Flamengo Palmeiras e Fluminense Se o Inter vencer o Inter Vai ser terceiro colocado Ao final da rodada Se o Inter empatar Vai terminar a rodada Onde está Na sexta posição Ou podendo até Dando tudo errado na rodada Cair para a décima Primeira posição Então de sexto A décimo primeiro Para ser sexto colocado O Bragantino Não pode vencer O Corinthians Amanhã de manhã Domingo pela manhã Lá na Neokímica Arena O Fortaleza Não pode vencer O Flamengo Hoje à noite Lá no Maracanã O Atlético Paranaense Não pode vencer Em casa O Palmeiras O Atlético Mineiro Não pode vencer Seu jogo também Galo Produção Contra quem o Galo joga Acabei não colocando aqui E o São Paulo Não pode vencer A equipe do Fluminense Então Bragantino Fortaleza Atlético Paranaense Atlético Mineiro São Paulo Tropeçando O Inter empatando O jogo no Beira Rio Com o Cruzeiro Fica na sexta posição É Galo quem? América Ah é o clássico O clássico mineiro Atlético e América Domingo Nesse domingo o jogo Nesse domingo Quatro à tarde Quatro à tarde Então tá Então o Galo pega o América aqui Entenderam? Então essa é a questão Se o Inter perder o jogo Pessoal Bom Se o Inter perder o jogo Ele já Já sai do G6 Isso é certo Já sai da zona de classificação Para a Copa Libertadores da América Perdendo para o Cruzeiro Vai ser ultrapassado pelo próprio Cruzeiro Na melhor das hipóteses Vai ficar em sétimo Na pior delas Em décimo segundo Pra perder Ele ficar em sétimo Bragantino tem que perder Seu jogo para o Corinthians O Fortaleza tem que perder para o Flamengo O Atlético Paranaense em casa Tem que perder para o Palmeiras O Galo não pode vencer o América E o São Paulo não pode vencer o Fluminense Entenderam? Então Se o Inter perder Fecha a rodada da sétima Até a décima Segunda posição Se o Internacional empatar Vai ficar de sexto A décimo primeiro Se vencer De terceiro Até sexto colocado O Grêmio Se perder para o Bahia Vai fechar a rodada Da segunda A sexta posição Se empatar o jogo De segundo A quinto E se vencer Vai ser o vice-líder Do campeonato brasileiro Botafogo 30 Grêmio 23 Flamengo 22 Palmeiras 22 Fechando o G4 Fluminense 21 Inter 20 Fechando o G6 Zona de classificação Indireta Para a próxima edição Da Copa Libertadores da América Seis e meia da noite Em Salvador Bahia e Grêmio Nove horas No Beira Rio O Inter contra o Cruzeiro Tchau